Jack, Jack, olha aqui, olha aqui, ó, aqui, ó, olha aqui, olha aqui, ó o que tá ali, olha quem tá ali perto de você, ó lá, a nota de 200, Jack, ó, a nota de 200 reais que você não gosta, tá ali, eu vou pegar ela, não, eu vou pegar ela, eu vou pegar ela, mas por que que você não gosta dela? Por que que você não gosta da nota de 200? É pra comparaçãozinha pra você, é pra comparaçãozinha pra você, Jack, tá bom? Eu vou pegar a nota de 200, você não gosta dela por quê? Hã? Eu vou pegar ela. Por que, Jack, você não gosta da nota de 200, Jack? É pra comparaçãozinha pra você, hã? É pra comparaçãozinha pra você, é pra comprar a raçãozinha. Eu vou pegar ela lá. Por que que você não deixa eu pegar? É só uma, só uma, só tem uma lá. Eu vou pegar então, eu vou pegar. Eu vou pegar a nota de 200. Por que que você não gosta dela? Hã? Por que que você não gosta? É só uma? Cara, você tem cima dessa nota de 200, cara, por que? O que que ela te fez? Hã? Eu vou pegar ela lá, pra mim. Eu vou colocar no bolso. Como que eu vou comprar a raçãozinha pra você? Hã? E agora? Como que eu vou comprar a ração? Eu já vou pegar e gastar. Vou pegar e gastar. Ah, a bola lascou, mano. A bola lascou. Olha a nota de 200 lá, Jack. Olha lá. Eu vou pegar ela. Não tem jeito. Vou pegar ela. Vou pegar ela lá. Ela tá lá, ó. Vou pegar ela lá. Vou pegar ela lá. Vou pegar ela aqui, ó. Vou pegar ela. Aqui, ó. A nota de 200 aqui, ó. Olha lá. Você tá rasgando nota lá em cima, ó. Tá rasgando a nota. Aqui, ó. Olha a nota de 200 aí, ó. Aqui, ó. Olha, ó. Olha, ó. Você rasgou a nota, Jack. Olha aí. Você meteu o dente. Você rasgou a nota. E agora? E agora? Você rasgou a nota de 200. Olha aí. Você rasgou. Ah, agora lascou, Jack. Agora não prestou mais. Vou pegar ela. Não. Ver se eu consigo trocar ela. Eita bexiga. Eita bexiga. Você é louco?